E aí, JV7, eu sou mais uma né putão Tá ligado que a minha vida é assim Minha vida é aspiranha como eu vou atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu cheiro Tadinho do meu cheiro E aí, tem uma que faz a minha mente tirar Pra recordar de algo com uma safuá Pra recordar de algo com uma safuá É interessante aquela dor Que menina, perigosa Quero lhe cuidar daquela noite, ela separa no meu Abre vida, venenosa Eu cresci na sentada da loira da xerica rosa Que menina, perigosa Quero lhe cuidar daquela noite, ela separa no meu Abre vida, venenosa Eu cresci na sentada da loira da xerica rosa RRDzada fala Tá ligado que a minha vida é assim Minha vida é aspiranha como eu vou atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu cheiro Tadinho do meu cheiro E aí, tem uma que faz a minha mente tirar Pra recordar de algo com uma safuá Pra recordar de algo com uma safuá Abre vida, venenosa Que menina, perigosa Quero lhe cuidar daquela noite, ela separa no meu Abre vida, venenosa Eu cresci na sentada da loira da xerica rosa Que menina, perigosa Quero lhe cuidar daquela noite, ela separa no meu Abre vida, venenosa Eu cresci na sentada da loira da xerica rosa RRDzada fala Tchau, tchau.